Boa tarde, polvinho aqui do meu YouTube, né, os novos inscritos que estão chegando, né, seja todos bem-vindos, né, e vamos atingir aí a meta de chegar aos mil inscritos no final do ano. Hoje eu vou mandar um beijinho muito especial, que eu tô seguindo uma nova seguidora, né, ela também tem canal aqui no YouTube, quem não conhece vai lá conhecer o canal dela, ela chama Jailma Andrades. Beijo, amiga, muito obrigada pelo beijo que você mandou pra mim, agora eu tô retribuindo o beijo de volta, tá bom? E vou mandar um beijo também pro meu grupo, Hextex Loucas pro Tupperware. Beijos, menina, muito obrigada por vocês assistirem meus vídeos. É, é da última semana agora, né, da vitrine 5, a minha caixa chegou hoje, né, que agora normalizou, é só 8 dias a minha pra chegar só a minha caixa. Eu tive venda do escorredor dispenser. É a segunda vez que eu vendo dele, sabe, eu acho ele bem maleável, né, parece que o outro não era assim, tão maleável, e esse é. Gostei dele. Eu acho que não passa arroz aqui não, o que vocês acham? Será que passa arroz? Eu acho que não passa o arroz. Tive venda também, né, da E quadrada, aqui tem leite, ó. Olha aí que linda, muito bonita. Dessa vez eu achei o prasquinho que veio ela, muito fraquinho, olha aqui. Muito fraquinho. Acho que eles tão até economizando o prasco, né, o povo da Tapoé. Só pode. Não tem lógica uma coisa dessa não, menina. Eu acho que devem estar economizando o prascozinho, porque parece aquele prasco que a gente coloca tampando as nossas verduras em casa. Do mesmo jeitinho, é, não quer nem subir, ó, tá vendo? O prasco que é fraquinho daqui, parece que gruda, ó. Ó, tá vendo? O prasco que filme, né, de tão fraco que tá. E também, eu peguei pra mim, né, que eu não podia ficar sem o express triplo, né, pra fazer pastel. Acho ele super bonito, né, tá escrito aqui, ó, o Tapoé. Ó, gostei dele. Você fecha ele assim. Você pode usar a traseira dele pra você cortar a massa, né, de pastel. E fazer três minis pastelzinho pra festa, né, pra criança. Gosto de brincar, né. E da vitrine também, peguei a caixa ideal. Aqui tem carne suína. Eu percebi que agora que eles estão lançando as novas caixas ideais, ela tá vindo fosca, sabe? Elas são foscas, elas não são brilhosas igual as antigas. Então, é melhor que não vai, né, arranhar. Então, eu gostei. Achei super bonita essa daqui, ó. Perfeito, ó. Muito linda. Eu vou deixar um aqui, né. Vê se vocês adivinham aí. Eu comprei um produtinho, ó. Top, 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 né. Quando veio de lançamento da vitrine, eu achei caro. Mas como agora tava numa ótima promoção, eu peguei. E na oferta da hora, também apareceu pra mim disponível um pack de jeitoso, né. Aqui, ó. De 800ml. O mango, o verde margarida e o verde midi, né. Tava numa super promoção. Feijão, muito bom. Pra quem não tem esse jeitosinho de 800ml, são muito bons pra você guardar o seu feijão, sua linguiça calabresa, seu bacon, né. Tudo picadinho, até mesmo verdura, né. Legumes como batatinha, cenoura. Se você não quiser congelar, você pode guardar pra semana inteira no seu refrigerador. Que são peça pra resfriador, né. E refrigerador e também pra freezer. Não vai no micro-ondas, meninas. Pelo amor de Deus, não coloca jeitoso jamais no seu micro-onda. O que acontece? Você vai perder seu produto, porque ele não foi planejado pra ir no micro-onda, né. Então, aí, por exemplo, quando ele estiver congelado, você vai levar ele, coloca aí debaixo da água, pra descongelar aqui em cima da tampa, pra você abrir cantinho por cantinho, certo? E na oferta da hora também apareceu, que é outra peça maravilhosa que eu recomendo vocês sempre ter em casa, são as Crystal Wave linha micro-onda. Essa é a geração 2, ó. Aperto aqui, né. Pra sair a saída do ar, pra você levar a válvula aberta, pra você levar no micro-ondas. Essa aqui é 2 litros, ponto 3, lateral brilhosa, fundo fosco. Por fora, brilhoso, né. Aqui o fundo fosco também. Tem uns pezinhos aqui pra poder circular, né. Esquentar por igual o seu alimento que tiver dentro dela. É uma peça maravilhosa. Como tava um precinho bom, né. Eu não resisti, peguei 2 pra mim, porque sempre é bom ter. Sobrou um resto de arroz, um resto de feijão. Você mistura tudo aqui e já leva pra geladeira e guarda pra esquentar à noite, certo? E vão ver se vocês acertaram o que foi que eu comprei. Vem super embalado, né. Olha o jeito da embalagem. Saco bolha, né. Vou abrir aqui. Espero que dá certo, né. Agora, é falar o nome dessa peça, né. Vamos ver se alguém aí vai... Pra não quebrar, olha, ele embalou bem embalado. O nome da peça, né, é uma linha de vidro multiuso. Refactwear. De vidro, né. A tapó é... Tem. Vamos ver... Como é a peça, né. Muito bonita. Tá escrita aqui, ó. O nome aqui. Muito pequenininha. Assim, não é pequena não. Tá um tamanho bom. E essa foi que eu peguei pra mim, porque eu achei... Aqui, tá escrito aqui, ó. Refactwear. Sempre é muito bom você ter peça de vidro, né. Pra você... Fazer uma sobremesa, fazer uma lasanha. As pessoas falaram que ela esquenta mais rápido que as outras, né. Vou ver isso na prática. Aqui eles mandaram um manual, né. Pra mim. E o que que vocês achou? Eu amei a peça. Muito bonita. Pena que eles não colocaram a tampa, né, as meninas. Deveria ter a tampa, né. Na nossa travessa. Refactwear. Eu acho que é esse nome mesmo. Se não for... Vocês falem aí qual é o nome. Porque é esse que eu dei conta de falar. Refactwear. Amei. E como foi um pedido mínimo, né. Eu conquistei arredondinho, escrito sucesso. Muito bonitinho. Linda, 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 linda. Amei. Espero que vocês compartilhem o meu vídeo com seus amigos, com seus familiares. Que o YouTube vai entender que você está gostando do meu conteúdo que eu estou colocando aqui. Uma ótima semana pra todos nós, né. Bem abençoado por Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Cada um dos novos seguidores que está vindo aqui me seguir. Só tem a agradecer e só agradecer com vocês, ó. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau, tchau.